A gente tá aqui com um outro tipo de vídeo pra vocês, é muito legal, mas é no Roblox mesmo Onde vocês já estão acostumados a ver a gente brincando Na verdade a gente vai fazer um tipo de mães Os tipos de mamães no Roblox e a mamãe family e o Rodriguinho Mas pra isso, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal O primeiro tipo de mãe é aquela mãe que fica falando pro filho que ele precisa arrumar a cama Filho, o que você tá fazendo além de estar sentado? Você já arrumou sua cama? Arrumar Tem que arrumar a cama filho, tem que arrumar, arruma direito Filho, não é pra deitar, é arrumar a cama Isso filho, isso, bom garoto, bom menino Já arrumou a cama? Sim Agora então você pode assistir um pouquinho de desenho Onde seu quarto? É isso filho, você tava arrumando a cama pra mamãe Então você vai dormir aqui e eu vou dar um espaço pra você? Isso, isso mesmo filho Então agora que você já arrumou a cama, você pode assistir desenho Eu vou me liga, eu vou me liga Tem aquele tipo de mãe que fica falando pro filho que ele precisa comer Filho 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 O que? Você já comeu alguma coisa hoje? Você tomou café? Também Ah filho, eu preciso comer mais um pouquinho Eu vou fazer umas panquecas pra você Tá bom mamãe Você vai comer as panquecas que eu fizer? Hum Você gosta de panquecas filho? Ou você prefere bacon e ovos? É Panqueca Panqueca Vou fazer panqueca pra você filho Tá bom Estou fazendo panqueca Porque eu sou uma mãe Muito dedicada Eu já vou fritar tuas panquecas Hum Vai ficar uma delícia essa panqueca filho Vem cá que eu vou fazer panqueca filho Eu vou fazer panqueca Filho Vem comer filho Tá quase pronto Tô esperando aqui Ai você precisa comer filho Você tá muito magrinho Tá bom Vou ficar Ó Tá ficando uma delícia Tá vendo? Desce daí filho Desce daí Você vai se machucar Pronto filho As panquecas estão prontas Eu já vou na minha mãozinha Tá Então vem Porque eu já tô colocando as panquecas na mesa Já vem Filho Senta Pra comer as panquecas Aqui filho Não é pra você pegar tudo filho Não é tudo pra você Come filho Come Você pegou tudo Você O que você fez com a panqueca que eu fiz filho? Eu comi tudo Você comeu tudo? Sim Quer saber? Agora você vai comer uma maçã Come Isso filho Come pra ficar bem fortinho Eu comi uma maçã Isso filho Come pra ficar bem fortinho Filho Agora eu vou falar outra situação já Tem aquele tipo de mãe Que fica falando que o filho tem que estudar Filho Amanhã você tem prova de matemática Você já estudou? Vou estudar agora É filho Tem que pegar o livro e estudar filho É muito importante Olha ali o livro Filho Pega o livro Isso filho Pega o livro Vai que eu quero ver se você vai estudar mesmo Eu vou desligar essa televisão Não tem como assistir televisão E estudar Estuda direitinho Está entendendo tudo filho? Só não estou entendendo essa questão aqui Ai filho Lê direito Você precisa aprender Estudou bastante filho? Sim Então tá bom Tem aquele tipo de mãe Que fica falando que o filho tem que desligar a televisão Pra dormir Só que ela não faz isso, né? Ai filho Tá muito tarde, você não acha? Não Filho Já tá na hora de dormir Desliga essa televisão pra você dormir Não Filho Eu vou desligar a televisão Tá muito tarde É hora de dormir Não Desliga a televisão agora É hora de dormir Vamos, vamos, vamos Eu vou colocar você na cama Vem Não, espera Deixa eu fechar a porta Fecha a porta Ah, eu gosto de dar uma corte inteira Vai filho Deita pra dormir Já está muito tarde Mãe, é um yes ou um no? Não Dorme Isso Dorme 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 Filhinho Do coração Eu acho que ele já dormiu Agora eu vou sair do quarto E vou deixar ele dormindo Ai, agora eu vou assistir televisão O meu programa favorito Agora que ele já foi dormir Ai, que bom assistir televisão bem tranquila Ah, o que você está fazendo aqui filho? É hora de dormir Televisão desligada já é hora de dormir Tem aquele tipo de mãe que fica falando pro filho e sai logo do banho porque está demorando Se não vai gastar a água do planeta Vai gastar a tua água do planeta Filho É hora de tomar banho Vai Ó, mas não demora muito no banho Você achou o porto na minha casa Filho, que coisa feia Não demora muito no banho Se não você vai gastar toda a água do planeta Toma banho Fecha a porta Filho Você está acabando Estou acabando Só estou demorando minha cabeça Daí o meu corpo Acabou doido Filho Está demorando muito Peraí Estou levando minha cabeça Ai, que menino demorado Está gastando muita energia Filho Que demora, filho Não pode demorar tanto assim no banco, viu? Sim Eu vou escovar meu dentinho Tipo de mãe que fala toda hora pra escovar o dente Filho Você comeu pizza agora há pouco Você já escovou seu dente? Vou escovar agora Isso, tem que escovar Senão o seu dentinho vai ficar podre E o bichinho vai comer seu dente Vai, escova Que eu quero ver se você vai escovar direitinho Deixa eu ver se está escovando direito Hum, muito bem Agora eu vou lavar meu bocadinho Dá vontade de beber um pouco Filho Eu vou fazer um cachorro quente pra você Tá bom, mamãe Eu vou lavar minha boquinha Isso Lava sua boquinha Que eu estou aqui fritando umas salsichas E fazendo um cachorro quente delicioso pra você Eu vou lavar minha boquinha Acomadeirinha Eu vou ligar a minha Eu quero ligar a minha Eu acho que nós estamos sem energia, filho Filho, vem cá Ó, eu vou te ensinar como pegar um cachorro quente Senta Ó, você vai vir aqui Aqui, ó E vai pegar um cachorro quente E vai comer ele Muito bem Filho, agora que você comeu um cachorro quente Filho Eu estou falando com você Agora que você comeu um cachorro quente Você precisa Você precisa escovar o dente Você comeu um cachorro quente Precisa escovar o dente Você vai comer um cachorro quente Se eu vou Se eu vou o quê? Como eu vou que está banquinho Vou, vamos Hora de escovar os dentes Vem, filho, escovar o dente Hora de escovar o dente Precisa escovar o dente Porque senão Fica com o bichinho Ah, nós estamos sem água Que sorte a sua Você não vai escovar o dente agora Porque nós estamos sem água Não voltou Eu acho que eu esqueci de pagar a conta Viu, filho É É isso É isso, filho Precisamos pagar as contas É Então foi isso, não é mesmo? Então esses foram os tipos de mamães E a mamãe family é uma mamãe bem mandona, né? Escova o dente Come Arruma a cama Vai estudar E sua mãe? Que tipo de mãe é sua mamãe? Não é mesmo? Então foi isso Deixe seu like Se inscreve no canal E tchau